Opa, tudo bem pessoal? Beleza pura com vocês? Passando aqui rapidinho, só pra responder uma pergunta do Michel Paiva deixada aqui pra nós. Ele diz o seguinte, olha, sou o proprietário de uma piscina da Splash e sinceramente me arrependi. Eita lá, hein? Esse filtro eu troco todo dia e o motor em menos de 5 meses, desde quando eu adquiri a piscina, já é o segundo que queima. A minha dúvida é, tem como eu converter essa piscina agora para o motor com filtro de areia? Fiz essa pergunta em um vídeo antigo e estou repostando aqui pra você visualizar. Valeu Michel, obrigado. Tem, tem como você fazer a conversão, mas sai caro. Porque você vai precisar contratar alguém que trabalha com fibra pra pessoa talvez tampar o bocal, tá bom? O bocal do skimmer da piscina sua da IG, superior. Se quiser deixar ele aberto também tem como e fazer uma ligação de encanamento nele pra ir um terceiro registro lá pra sua casa de máquina, tá bom? Mas aí vai ter que arrebentar o piso na lateral pra fazer um furo numa das laterais, né? E colocar um bocal de aspiração e vai ter que arrebentar o piso nessa mesma lateral talvez até no chão pra depois colocar um ralo de fundo. Então assim, é bem trabalhoso. E aí por causa de todo esse trabalho é um serviço que custa relativamente caro, tá? Então tem como converter, mas custa caro. Agora Michel, eu queria fazer você pensar no seguinte, será que compensa fazer isso, cara? Porque não estou fazendo merchan pra IG, né? E nem pra Splash, pra empresa alguma. Mas assim, a gente tem piscinas da IG que estão há anos com o mesmo motor e está trabalhando perfeitamente. E nós também tivemos piscinas daí que deu problema nos motores. Inclusive eu tenho vídeo aqui no canal e que a gente precisou fazer a substituição. Ele deu oxidação na carcaça, né? Nos rolamentos, parte interna, enfim, tá? Mas assim, por que que acontece muito isso? Umidade. Os registros, dá um probleminha, fica gotejando água. A casa de máquina dessas piscinas, né? No seu caso aqui, você falou que é Splash, ela é relativamente pequena, estreita. Então cai umidade lá, o motor esquenta, evapora essa umidade e você acaba oxidando o motor. Mas não é comum dar stand de problema. Se você achar o que está causando problema e corrigir, sai muito mais barato do que você fazer a troca. E assim, a questão é você aprender, Michel, a trabalhar com esse equipamento, tá? Que a IG fornece é muito bom. Então, eu particularmente como profissional, não tenho nada reclamado do sistema deles. É chato de tirar o motor, às vezes é. Tem uns que a casa de máquina é apertadinha, você tem que fazer um malabarismo danado. Tem hora que você não tomar cuidado, sai arranhando lá. Mas enfim, isso aí são detalhes. E quantas vezes a gente precisa tirar um motor pra fazer manutenção, né? São poucas. E aí, agora ela tem o modelo G5, que é bem tranquilo em trabalhar. Os modelos G4 dela também, as casas de máquina, bem espaçosa, né? Mas assim, minha recomendação é repensa, cara. Porque vai ficar caro. E sinceramente, eu não vejo necessidade de fazer essa substituição. Mas se você quiser, respondendo a sua pergunta, dá pra fazer. Tá bom, pessoal? Sobre esse assunto, né? De aprender a trabalhar com os equipamentos, né? A questão de filtro, ele falou aqui que tem que trocar o filtro todo dia, né? Muita gente compra dois filtros, aí coloca um novo, tira o outro, leva no tanquinho, lava e depois coloca o outro. Enfim, eu não faço isso. Eu acabo lavando lá na hora com a mangueira. Tem gente que lava com a VAP. Mas, pessoal, depois que você aprende a trabalhar com o sistema, a gente não tem do que reclamar. Porque é um sistema que funciona muito bem, tá? Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas sinceramente, o filtro de polietileno, né? De saco, ele retém muita sujeira. É um filtro top. Muitas vezes melhor do que os filtros de areia. Só tem a questão de dar mais trabalho, tá bom? Mas depois que aprende, ó, Michel, vou fazer uma recomendação pra você de amigo, cara. Compra meu curso lá. Que você vai aprender, vai sair mais barato do que você fazer isso aí tudo. Brincadeira à parte, tá, pessoal? Mas assim, no curso a gente tem um módulo que a gente ensina lá somente sobre aspiração, equipamentos, manuseios, né? De todos os modelos das piscinas da IG, da Splash. E aí, aprendendo a trabalhar, você economiza. Porque aí você não vai querer fazer essa doideira de fazer a substituição aqui por um filtro de areia. Se for pra comprar uma piscina com um filtro de areia, já compra do começo. Mas assim, não acho viável fazer a troca agora no meio do caminho. O melhor seria corrigir o problema aí, tá bom? Mas é isso aí. Show de bola, né? Pessoal, comenta aí se você é tratador de piscina e você trabalha com as piscinas da IG. Você tem dificuldade? Tem um dos alunos nossos que é tratador também. Qualquer dia eu vou ver se eu gravo um vídeo com ele aqui de entrevista pra postar pra vocês. O Eloy Marqueteles. No começo ele tinha dificuldade, né? Com as piscinas da IG. Um pouco, né? A gente ajudou ele também. Ele disse que tem bastante piscina da IG. Faz tratamento. Faz tratamento hoje com tranquilidade. É o que eu falei. A questão é aprender a fazer a utilização dos equipamentos. Você é tratador? Comenta aqui embaixo. Você tem dificuldade com as piscinas da IG? Gosta de fazer tratamento deles? Prefere filtro de areia? Sei que cada um vai ter um gosto, né? A gente não vai comentar criticando, mas eu queria saber o que é que vocês acham. E você que é proprietário, já aprendeu a mexer na sua? Deixe seus comentários aí. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui na descrição também o link do curso LimpezaDePiscina.com Pra você que quiser aumentar o conhecimento e fazer o tratamento da sua piscina sem sofrimento. Economizar com o tempo, economizar recursos, produtos. Tá bom? A gente tem aula sobre toda a parte química completa. A gente tem aula sobre todas as partes físicas, mecânicas, né? Pra você que quiser aprender um pouquinho mais rápido, o curso com certeza vai te ajudar. Tá bom? Um forte abraço. Tchau.